Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje, no Palácio do Planalto, de mais um encontro em defesa da democracia, desta vez com mulheres. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Neste encontro com diferentes movimentos ligados às mulheres aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que a tentativa de tirá-la do poder por meio de um processo de impedimento sem base jurídica é um golpe contra a democracia e a Constituição, mesmo que esse golpe esteja assumindo um verniz democrático. A presidenta Dilma Rousseff disse que grupos contrários ao governo estão propondo um pacto nacional para retirá-la do poder para enfrentar a crise econômica, mas que esse pacto nacional não pode desrespeitar a vontade de mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram nela na reeleição em 2014 para governar o país entre 2015 e 2018. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que ela mesmo já propôs um pacto nacional com os 204 milhões de brasileiros e brasileiras e esse pacto nacional está baseado no respeito ao voto popular, na reforma política, em reformas estruturantes, na eliminação das desigualdades sociais e no fim das pautas-bombas, aqueles projetos aprovados pelo Congresso Nacional de forma irresponsável que aumentam os gastos públicos. A presidenta Dilma Rousseff também condenou os vazamentos seletivos e direcionados com objetivo de golpe e disse que ele terminou ao ministro da Justiça, Eugênio Aragão, uma investigação rigorosa sobre o último vazamento, além de todas as medidas judiciais cabíveis, já que os vazamentos passaram de todos os limites no país. Segundo a presidenta, a tentativa de tirar um governante eleito nas urnas é um desrespeito às eleições e à vontade dos eleitores. Tentar derrubar uma presidente eleita sem que tenha cometido crime de responsabilidade que justifique o impeachment é um insulto a todos os eleitores. É um insulto aos 110 milhões de brasileiras e brasileiros que reconhecem a eleição direta como maneira certa e legal de eleger os governantes. É isso que caracteriza o golpe. Não será apenas o governante eleito que estará sendo destituído, mas a própria eleição que estará sendo desmoralizada como método de escolha. E nos discursos, as representantes dos vários movimentos da sociedade que participaram do encontro de mulheres em defesa da democracia demonstraram apoio à presidenta Dilma Rousseff. Nós mulheres estamos na rua sempre. Nós estivemos, as margaridas estivemos nas ruas desde o ano passado dizendo que nós estamos na rua em defesa da democracia, porque para ela, ela para nós é o princípio fundamental para garantir a igualdade que nós sonhamos no nosso país acontecer um dia. Que nós, no 8 de março, em cada ato que nós fizemos, em cada manifestação, nós estamos aqui em defesa da democracia, em defesa das nossas organizações, em defesa do direito de manifestação, em defesa, acima de tudo, das nossas organizações sociais, sindicais e populares, que nós não admitiremos que desmontem a democracia e, acima de tudo, que desmontem os instrumentos de lutas da classe trabalhadora. Nos consterna a ver e ouvir os sistemáticos ataques violentos de ordem sexista contra a presidente da República, Dilma Rousseff, desde que assumiu o cargo. Em um contexto de grave crise política, tais ataques têm se tornado ainda mais violentos. Nenhuma discordância política ou protesto pode abrir margem e ou justificar a banalização da violência de gênero, prática patriarcal e misógina que é, por essência, o antagonismo da dignidade humana. A solidez de uma democracia é também medida pela igualdade de gênero. E hoje nós, trabalhadoras domésticas, temos orgulho, presidenta Dilma, de ter oportunidade de ver nossas as filhas e filhas em uma faculdade que nós não tivemos oportunidade, que nós não tivemos oportunidade. Estamos aqui trabalhadoras domésticas de vários estados, mas também mulheres de vários segmentos. Isso quer dizer que nós estamos também participando da defesa desse governo que é nosso. Foi nós que elegemos a presidenta Dilma, as mulheres do Brasil. O golpe, travestido de impeachment no Congresso Nacional, o abuso do poder no Judiciário, as investidas inoscrupulosas da mídia, não calará a nossa voz. Não queremos a ordem patriarcal, controladora de nossos corpos. Não queremos a ordem que determina o que é ser mulher e onde é o nosso lugar. A ofensiva conservadora, que tem lugar na expressão do Congresso Nacional, nos submete a torturas diárias pelos retrocessos que consegue alcançar sobre nossas conquistas históricas no Brasil e no mundo. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, lamentou o relatório favorável ao impedimento apresentado em Comissão Especial da Câmara na tarde de ontem. Segundo ele, o parecer não se sustenta e representa uma ruptura da Constituição. Em primeiro lugar, em relação às preliminares, não se conseguiu responder às preliminares arguídas. É evidente que houve um desvio de poder, é evidente que durante o processo se tratou de assuntos estranhos àquilo que era a denúncia. Isso não foi devidamente respondido e, ao contrário, foi contornado até com situações que, me parece, até agravaram ainda a situação do direito de defesa da Senhora Presidente da República. Por exemplo, quando o próprio advogado da Presidenta foi impedido de falar pela ordem, o que lhe é garantido pela lei, pelo Estatuto da Ordem, criou-se mais uma situação de cerceamento à defesa. Então, portanto, o relatório não só não respondeu a esse aspecto, como ainda agravou a situação de ofensa clara à nossa lei. Os decretos, eles têm a ver não com metas fiscais, mas com questão de orçamento. São conceitos completamente distintos. Eu acho que se faz uma baralhada terrível e é lamentável, porque, no fundo, é como se eu tivesse uma conclusão e eu preciso demonstrá-la, ao invés de eu ter fatos para chegar a uma conclusão. O seu relator, possivelmente, já tinha uma posição política acerca dessa questão, esquecendo-se que o processo de impeachment é um processo jurídico-político, para ter análise política eu tenho que ter pressupostos jurídicos, e chegou a um resultado. Eu respeito imensamente o relator, mas manifesto minha emergência frontal em relação a isso. Ou esse parecer realmente não se sustenta na sua lógica, nos seus argumentos jurídicos, nos seus argumentos técnicos e financeiros. Há pessoas que querem o impeachment a qualquer preço. Há pessoas que querem o impeachment, a revelia da Constituição, e tentam encontrar subterfúgios e argumentos retóricos para que isso aconteça. Infelizmente, o relatório do nobre deputado Jovair Arantes, a quem eu respeito profundamente, parece que parte desse pressuposto. Se querem o impeachment e se constroem ou se buscam pretextos para construí-lo. No fundo, é uma ruptura da Constituição, é aquilo que nós dissemos. Impeachment está na Constituição, se ele é fundado em fatos reais e efetivos, ele é absolutamente normal na vida democrática. Mas se eu rasgo a Constituição, se eu crio fatos que não se sustentam, se eu crio pretextos que realmente reforgem a realidade, aí eu tenho, infelizmente, uma ruptura institucional. Eu tenho um golpe. Quem também criticou o relatório apresentado à comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi a deputada federal, Jandira Feghali. Além dos itens já citados, eu agregaria os itens 2421, 2422, 2.7 e 2.9. Por que isso? No 2421, há um questionamento do relator sobre a competência do presidente da Casa em arquivar ou deferir parcialmente a denúncia. No 2422, ele inova, criando uma nova jurisprudência de interpretação da Constituição, dizendo que é possível, neste momento, afrontando o Supremo, afrontando a lei, afrontando o próprio rito, a DPF, o rito de 92, dizendo que está em análise em 2014. Terceiro lugar, no ponto 2.7, ele adita questões políticas e lerei dentro do tempo, onde ele diz, embora não tenha utilizado como fundamento jurídico para a formulação do parecer as acusações de improbidade, não podemos desconsiderar a perplexidade da população com as condições de revelações e investigações da Operação Lava Jato, sob o maior esquema de corrupção do que se tem notícia no país. Isso, aspas. E no item 2.9, da mesma forma, na página 142, ele também alude a um certo terrorismo do prognóstico político, caso não haja admissibilidade, ainda desconsiderando que o plenário da Casa irá votar. Isso tudo enseja dizer que é uma sequência de ilegalidades, inconstitucionalidades, o que nos coloca o seguinte, este relatório, como está, não pode ir a debate e ir a voto. Ele se transformará em nulo pela soma de assuntos absolutamente estranhos à denúncia. Ele sequer explicita qual foi o parecer do deputado Eduardo Cunha que ítens estão escoimados e espancados da denúncia e que ítens permanecem. Portanto, é um relatório ilegal, inconstitucional e que não pode ir a debate e a voto desta forma como está. O prazo para o pagamento da guia do E-Social referente ao mês de março termina nesta quinta-feira. Os documentos gerados a partir desta data serão calculados com multa. O E-Social reúne em um único boleto as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas por quem tem empregados domésticos. Para a emissão da guia unificada, os patrões devem acessar a página do E-Social, esocial.gov.br. Em outro ato em defesa da democracia realizado na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff recebeu apoio de intelectuais e artistas. Para críticos do governo, o recebimento de incentivos da Lei Rouanet motivou a posição da classe artística. Nesta quinta-feira, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, explicou que não há fundamento para essas críticas. Na verdade, não corresponde à realidade essa acusação de que artistas são contra o impeachment ou porque são beneficiados pela Lei Rouanet. É só olhar a lista, a lista já está devidamente, ele pesquisou no site do Ministério, da transparência do Ministério e viu que a grande maioria dos que, os grandes captadores, por coincidência ou não, são contra o governo, são a favor do impeachment. Todo o comportamento nosso é absolutamente republicano na disponibilização dos recursos públicos. Nós não olhamos para quem se vota aqui, vota ali. Na verdade, a gente tem beneficiado prefeituras da oposição, temos trabalhado de forma isenta com governos estaduais, tanto da oposição quanto da base. Então, essa coisa aí é parte do momento da crise que a gente vive. Se inventa, se mente e se calunia com a maior facilidade. O combate ao mosquito Aedes aegypti continua. O tema da Semana da Família na escola é a conscientização dos alunos. A ideia é que eles levem informações para dentro de casa e também para os vizinhos. Hoje, a nossa equipe acompanhou como foi essa mobilização em uma escola aqui de Brasília. Uma apresentação de uma peça de teatro trouxe como personagem o Aedes aegypti para ajudar os alunos a entender melhor a participação da comunidade no combate ao mosquito. Esse ano, desde o primeiro dia de aula, a gente fez um trabalho coletivo, em equipe, com nossos professores e alunos. O momento é que os professores levaram para a sala de aula textos, entrevistas a respeito do combate ao mosquito Aedes aegypti. Eu acho que é importante porque pelos jovens, as crianças também estão tendo uma conscientização desde pequeno, né, até combater, não deixar a água parada em casa. Na nossa casa, a gente procura sempre estar olhando para a gente não ter nenhum problema com isso. A mobilização nas escolas faz parte dos esforços do governo federal na promoção de ações de orientação à população. Todos juntos, nesses esforços, aqui na escola, dialogando, mobilizando, participando com as crianças para a gente fazer um combate sistemático, permanente, continuado. Na verdade, esta ação, numa escola aqui de Brasília, foi realizada ontem. Dirigentes do Ministério da Educação, universidades e institutos federais participam também desta semana de mobilização da família e da comunidade escolar no combate ao Aedes aegypti e ao vírus Zika nos municípios considerados prioritários para o enfrentamento ao mosquito. A ação prossegue até o próximo sábado, com programação em escolas de todo o país, que incluem vistorias, oficinas, exposições, apresentações culturais e a distribuição de material didático. Um acordo assinado aqui em Brasília vai permitir a criação de espaços de formação de profissionais para atender pacientes com complicações causadas pelo Zika. A empresa brasileira de serviços hospitalares, que é vinculada ao Ministério da Educação, faz parte da iniciativa. O acordo assinado nesta quarta-feira permite que hospitais universitários de todo o país se transformem em centros colaboradores especializados no atendimento a pacientes com complicações causadas pelo vírus Zika. Os profissionais de saúde passarão por treinamento. A previsão é que os centros colaboradores capacitem pelo menos 2 mil profissionais de saúde neste ano e mais 3 mil em 2017 e 2018. A rede EBSER reúne 39 hospitais universitários federais em 23 estados e 34 municípios. A assinatura deste convênio com o Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma, potencializa ainda mais a nossa ação universitária, acadêmica e assistencial dos hospitais na direção de combate à epidemia. É fundamental que centros de excelência, os lugares que têm uma boa prática no cuidado, tanto no pré-natal, quanto no parto, quanto na estimulação precoce das crianças que nascem com microcefalia, até o acompanhamento e desenvolvimento, eles possam não só cuidar das pessoas, como possam qualificar outros profissionais de outros serviços. Então é fundamental para a gente melhorar o atendimento da população e garantir cada vez mais lugares que atendam a população com qualidade. O Ministério da Saúde vai organizar a oferta de treinamentos e disponibilizar o conteúdo em um portal na internet. Nesse portal, todos os hospitais da EBSER poderão cadastrar suas ofertas de formação. Então eles vão apresentar exatamente quantos profissionais por mês eles podem formar e em quais áreas. Essa oferta será colocada à disposição dos gestores estaduais, dos secretários estaduais de saúde e dos secretários municipais de saúde. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.